Não peço a Deus, fortuna, fama, nem poder Eu queria ser poeta, queria ser poeta Para em versos bonitos dizer coisas a você Peço a Deus, fortuna, fama, nem poder Eu queria ser poeta, queria ser poeta Para em versos bonitos dizer coisas a você Diria que sua voz e também o seu carinho São como a luz dolorada que clareia o meu caminho Caminho às vezes de pedra, tão difícil de percorrer Mas que parece de pluma quando penso em você Diria que sua voz e também o seu carinho São como a luz dolorada que clareia o meu caminho Caminho às vezes de pedra, tão difícil de percorrer Mas que parece de pluma quando penso em você Quando penso em você Quando penso em você Quando penso em você Quando penso em você